Então, vamos começar, vamos terminar a aula, né? De pancreatitis, vamos falar de pancreatitis crônica, que é uma aula mais rápida. Já está gravando. Bom, o conceito de pancreatitis crônica, né, lá da patologia, vocês lembram, é uma fibrose focal ou difusa do pâncreas, tá? Então, ela pode estar num ponto ou difusamente no pâncreas. Com dilatação dos canalículos, tá? E depósitos que obstruem a drenagem da secreção pancreática. Então, os canalículos, o próprio canal pancreático pode estar dilatado, tá? E um dos motivos dessa dilatação é os depósitos, tá? De rolhas proteicas que obstruem a drenagem da secreção pancreática, tá certo? Mesmo quando você tira a causa do problema, a gente vai ver que o álcool é disparado, a principal causa, a lesão da fibrose continua, tá? Aí, a classificação, a pancreatitis crônica pode ser uma pancreatitis calcificante, que é secundária ao alcoolismo, desnutrição por hiperparatiroidismo e fatores hereditários de forma idiopática. E a pancreatitis crônica obstrutiva, que é secundária à obstrução do escoamento do suco pancreático, tá? A incidência na França, Itália, Suíça, que é bastante incidência, né? Por causa do consumo de álcool. Quando a gente fala de pancreatitis nutricional, que não é comum, os países que têm maior frequência é na Índia e em toda a África. No Brasil, o que existe de incidência detectada é presente em 1% das autópsias, tá? Bom, a idade, a idade da pancreatitis crônica, em média, o diagnóstico é aos 38 anos, tá? Mas pode ser descrito o diagnóstico na adolescência, até mesmo o paciente já idoso, né? Aos 67 anos. Mas a média, a média são 38 anos. é bem mais comum nos homens, tá? 9 para 1 em relação à mulher. E aqui estão as causas, tá? Olha só, álcool. 93% da pancreatitis crônica é relacionada ao álcool. 1% familiar, 1% obstrutiva, 0,5% nutricional, 0,5% metabólica e autoimune, né? Que a fatia é cinza, apenas 4%, ok? Então, disparado, o álcool é a principal causa. Para entender a pancreatitis alcoólica, né? Há uma concentração proteica do suco pancreático, essa concentração proteica forma rolhas proteicas e daí a formação de fibrose. Formada a fibrose, os canalímpicos se dilatam, vai ocorrer cisto de retenção e o pâncreas, então, atrofia. E a consequência disso qual é? A disfunção exócrina está relacionada a símbolo de má absorção e a disfunção endócrina está relacionada a diabetes. Então, a gente vai ver que as duas principais manifestações tardias, né? Alguns autores chamam de complicações da pancreatitis crônica ou simplesmente de manifestações tardias, é a símbolo de má absorção e a diabetes. Então, olha só, vamos falar da pancreatitis alcoólica, que é a maioria maciça da pancreatitis crônica. Como eu falei, o diagnóstico, em média, é dado aos 38 anos de idade, tá? Mas vamos falar, então, do início do consumo do álcool em média. Olha só, em média, dos pancreatas crônicos, começa o alcoolismo aos 19 anos. Alcoolismo, não é consumo de álcool, né? Eles transformam no alcoólatra aos 19 anos. Mais ou menos 6. Então, há relatos de que já é alcoólatra aos 13 anos e se tornar alcoólatra já por volta de 25 anos. O tempo de consumo é 19 anos, tá? Então, começou aos 19. Como 19 consumindo álcool, vai dar aquela média de 38 anos, a média de idade que se faz o diagnóstico da pancreatitis crônica. Mais ou menos 8. Você pode ter diagnóstico por volta dos 30 anos ou por volta dos 50 anos. Mas, em média, é isso. Na faixa de 40 anos que você faz o diagnóstico da pancreatitis crônica. A dose mínima diária, para considerar um paciente propenso à pancreatitis crônica, é sem média de etanol dia, tá? A quantidade média ingerida por dia, geralmente, 300 ml. Média em gramas, 100 a 150 gramas dias. O que é 100 a 150 gramas dias de álcool? Uma dose de cachaça equivale a 17 gramas. Uma garrafa de cerveja é 25 gramas. Então, seria a partir de 4 garrafas, 5 doses de cachaça, né? Então, vamos ver essa concentração de álcool. Olha só. Quando você toma... A cada 100 ml de cachaça, 39% é álcool. Um pouco mais o uísque. O uísque tem mais álcool do que a cachaça. 43%. A vodka e cachaça e o uísque, eles têm mais ou menos a mesma faixa. 40, 43, 39. O vinho, apenas 12% é álcool. E a cerveja, apenas 5%, né? Mas não adianta. Essa pessoa, a quantidade... O problema é a quantidade da cerveja. Então, esse quadro aqui... Essa figura agora mostra... O teor alcoólico, né? Cerveja, 5%. Cachaça, 39%. O uísque, 43%. A champanhe, 8%. O vinho, 12%. E a vodka, 40%. Então, o grande vilão aí do alcoolismo é a vodka, o uísque, e a cachaça, tá? Quase a metade que você está tomando é álcool. Então, tomem vinho. A pancreatite crônica nutricional, né? Incide em crianças, adolescentes, em países subdesenvolvidos. Não existe um mecanismo que explique isso. Isso em alguns países pobres, né? Que tem um consumo muito grande de mandioca, porque é um carboidrato que alimenta e é barato. Seria um dos motivos dessa pancreatite crônica nutricional pelo excesso de ácido prússico. Poderia levar, então, a essa inflamação crônica do pâncreas. A pancreatite crônica metabólica está relacionada ao hiperparatiroidismo. Também é um mecanismo desconhecido. E a agudização é muito mais frequente e grave que nas outras etiologias. Felizmente, era apenas 1% das pancreatites crônicas. Pancreatite crônica familiar e hereditária também é um pancreatite rara, que tem uma incidência maior de câncer de pâncreas, né? Pode começar desde a infância. E o que chama atenção nesse século, né, é a descrição... Opa, ainda não é isso. Temos também a pancreatite crônica obstrutiva, como o próprio nome já disse, causada por uma dessas obstruções do tipo cálculo ou câncer, ou quando o paciente já nasce com o pâncreas dividido ao meio, que é o chamado pâncreas divisão, né? Então, ele pode ter essa pancreatite crônica obstrutiva. Mas o que chama atenção nesse século é o diagnóstico da síndrome de... da pancreatite crônica autoimune, né? Que está relacionada à síndrome de GG4. Corresponde à segunda frequência de pancreatite crônica, perde apenas para o álcool. O tipo 1 está associado à síndrome de GG4, que é uma doença autoimune sistêmica. Ela comete vários órgãos. E o tipo 2, que está restrito ao pâncreas, tá? Simplesmente a pancreatite autoimune restrita ao pâncreas, né? A síndrome de GG4, né? O GG4, ela está associada a vários outros órgãos comprometidos. O diagnóstico gerencial é o câncer de pâncreas. E o diagnóstico é muito fácil. É só dosar a GG4. Então, se o paciente tem uma pancreatite crônica e não é alcoólatra, a primeira coisa a se fazer é dosar a GG4, tá? Que você está investigando, então, a segunda frequência de pancreatite crônica, que é a pancreatite crônica autoimune, tá? Tá? Qual é o clínico da pancreatite crônica? Olha só essas duas barras, né? Facilita muito o diagnóstico. A grande maioria, né? Mais de 90%, tem dor abdominal e perda de peso. O emagrecimento é importante, 5, 10, 15 quilos. E a dor abdominal, tá? Não é, evidentemente, uma dor como a da pancreatite aguda. Aquela dor em barra intensa, ou a dor na região do epigásculo também intensa, né? Porque o pâncreas já está fibrosado, ele produz menos enzima, produz menos dor, tá? Mas a dor no abdômen superior e o emagrecimento estão presentes na grande maioria desses casos. Então, nós já vimos aqui 3,90. 93% das pancreatites crônicas são por álcool. 94% tem dor abdominal e 91% tem emagrecimento importante. Então, isso tudo facilita muito o diagnóstico pancreatite crônica. Não é um diagnóstico difícil por causa desses 3,90, tá? Numa incidência menor, nós temos a diabetes, 37%, e a estetorreia, 32%. Então, exatamente, a disfunção endócrina do pâncreas e a disfunção exócrina do pâncreas através da síndrome de absorção que vai acarretar em estetorreia, tá? Então, mais de um terço desses pacientes terão isso, por volta de um terço. 25% dos pacientes vão ter quiterícia, tá? O cisto está presente também em 32%. Então, esse grupo de quatro manifestações é um grupo secundário do quadro clínico. Quais sejam? O cisto pancreático, a quiterícia, a síndrome de absorção, que é a estetorreia, e a diabetes, tá? E aqui manifestações menos frequentes, tá? O derrame cavitário, né? O derrame pleural, a necrose do pâncreas, abscesso do pâncreas, hemorragia digestiva. Então, são incidências menores, mas com complicações da pancreatite, tá? Então, lembrando dessa tríade de 90%, que ajuda no diagnóstico da pancreatite crônica. Dor abdominal, alcoolismo e emagrecimento. E um segundo grupo, que acomete por volta de um terço dos pacientes, de manifestações, quais sejam? Quiterícia, o cisto pancreático, a gordura nas fezes, a estetorreia e a diabetes. Ok? Seguindo aí, quadro clínico. Então, a dor abdominal, como eu falei, 94% está presente, localizada no abdômen superior. Então, vamos relembrar que o abdômen superior são três situações, as mais frequentes, dor na vesícula, dor no pâncreas e estômago do adendo, tá? Então, a pancreatite crônica, a dor abdominal está frequente em 94% dos casos, no abdômen superior, intensa na agudização, tá? Pode perdurar de um a três dias. Não tão intensa quanto na pancreatite aguda, tá? A pancreatite crônica agudizada, a dor é menos intensa, porque já tem um pâncreas que produz menos enzimas, já existe uma fibrose. Na pancreatite aguda, é um pâncreas saudável. E aparece com mais frequência na fase inicial da doença. O paciente, então, passa a ingerir menos álcool, ele vai ter menos crise. A calmia pode variar de dias a anos, vai depender do consumo do álcool, e é desencadeada sempre pela ingestão do álcool, né? E o paciente melhora na posição geno-peitural, de colocar as pernas perto do abdômen. Traz um conforto para o paciente. Continuando, então, o quadro clínico. O que temos aí? Bom, a perda de peso, 91%, ela é intensa, tá? Durante ou após as crises de dor, ele tem uma piora, né? Por que o paciente perde peso? Porque ele perde apetite, ou ele fica diabético, ou está perdendo gordura nas fezes, e está emagrecendo pela estetorreia. São os três motivos que ele perde peso, tá? A dor da pancreatite, o paciente não quer comer, da pancreatite crônica. Então, a diabetes e a estetorreia são manifestações tardias, que vão depender do grau de fibrose, tá? Incide em aproximadamente um terço dos pacientes, tá? isolada ou conjuntamente. Então, ele pode ter tanto a diabetes e a estetorreia juntas ou separadas. E é um comprometimento, como eu falei, do pâncreas exóctilo, exóctilo carretando, assim, uma absorção e a diabetes. Então, isso é aproximadamente um terço dos pacientes. Continuando aí, que tem aproximadamente também em um terço dos pacientes, os cistos. O cisto, ele pode ser cisto de retenção, são chamados, e o cisto necrótico. Os cistos de retenção, eles são pequenos, estão dentro do pâncreas, não são pseudocistos. Pseudocisto significa, existe o cisto, mas é do lado de fora do pâncreas, por isso a expressão pseudocisto. Porém, o cisto de retenção é intrapancreático, ele é pancreático, é um cisto pequeno, e ele ocorre devido a dificuldade de drenagem, ou por formação de cálculos ou rolha proteicas. Não drena, forma cisto. E o que é o cisto necrótico? O cisto necrótico são cistos grandes, do lado de fora do pâncreas, daí a expressão pseudocisto, tá? Então, quando se fala pra você ter um cisto necrótico, a mesma coisa pseudocisto, tá? E é decorrente do extravasamento que o suco pancreático faz na crise da pancreatite, na pancreatite aguda ou na pancreatite crônica agudizada. Então, existe a ruptura do cisto, é um cisto do lado de fora do órgão. Esse cisto pode ser, inclusive, não só decorrente do extravasamento de líquido na agudização da pancreatite, mas um cisto de retenção, um cisto verdadeiro, um cisto que está dentro do pâncreas, que é pequeno, ele pode romper, formar líquido do lado de fora e formar, então, um cisto necrótico, tá? Então, são os dois tipos de cistos que podem ser vistos facilmente em exames de imagem, o chamado cisto de retenção, que são os pequenos e intrapancreáticos, e o cisto necrótico e o pseudocisto. Ok? Muito bem. Vamos falar agora de leitura laboratorial. O que nós vamos ter aí? A milase lipase vai elevar menos que na pancreatite aguda. Como eu já falei, a incapacidade do pâncreas de produzir enzima é bem menor, já existe uma fibrose do pâncreas, tá? Quando permanece elevado por mais de uma semana, pensar que já está formando cisto. Os níveis ficam pouco tocados e normalizam o máximo em quatro dias. Então, não esperem aquela milase que eu falei ontem de 500 entre 24 e 72 horas. Não, esse pâncreas não vai te dar um exame de sangue de 500. Se você tem dúvida, será que eu tenho um pancreatite crônico agudizado ou um pancreatite aguda? Se essa milase não subiu de 500 entre 24 e 72 horas, é pancreatite crônico agudizado. Não é uma pancreatite aguda. Ok? Entendido isso? Continuando aí no diagnóstico laboratorial, a gordura fecal em fé de 24 horas é um exame que dá diagnóstico de estetorréia. Todo mundo perde até 6 gramas de gordura por dia. Então, essa dieta do dia a dia acarreta uma perda de até 6 gramas de gordura a dia. Mais que 6 gramas por dia já está alterado. Então, isso configura a estetorréia. Deu 8, 9 gramas, já tem estetorréia. Até 6 é considerado normal. Então, o paciente tem que coletar as fezes de 24 horas e mandar para o laboratório. A elastase pancreática nas fezes também é um exame importante para confirmar o diagnóstico pancreatite crônico. Tá certo? E a glicemia na fase avançada o paciente tem diabetes. Então, são os exames laboratoriais que ajudam. E o IgG4 quando você está suspeitando de pancreatite autoimune. Tá certo? Investigar quando a etiologia não for detectada. Quando o paciente não confirmar o alcoolismo está descartado. Cuidado se o paciente está sozinho e fala que não é alcoólatra e isso não confirma nada. Geralmente é importante ele ter um acompanhante que vai falar não, você bebe sim você bebe muito e tal não é isso. Então, isso também ajuda. Descartada pancreatite crônica alcoólica a segunda mais frequente é autoimune e o exame a ser solicitado é a dosagem de GG4. Bom, diagnóstico por imagem ultrassom abdominal como eu falei cuidado porque se tem muito ar se esse paciente é obeso às vezes não se vê corretamente o pâncreas tem que ser um bom aparelho com um bom examinador mas vai mostrar alteração do parelho compatível com fibrose o vírgula dilatado e as calcificações então isso ajuda o mundo assim como a tomografia que vai mostrar essas alterações tomografia é um excelente exame o raio X simples de abdômen ele tem essa peculiaridade em 50% dos casos da pancreatite crônica um simples raio X de abdômen consegue ver as calcificações porém se esse paciente para de beber essas calcificações podem subir deu dúvida a tomografia não esclareceu você pode lançar a mão da CPRE que eu já falei semana passada na aula de visícola que é a colângio pancreatografia é uma radiografia contrastada da árvore biliar e do pâncreas onde você injeta o contraste através da parede de endoscopia de forma retrógrada por dentro da papila entra no duodeno e por onde sai a bile então via retrógrada você joga o contraste então isso é para fazer diagnóstico diferencial e sobretudo quando tem alguma dúvida sobre câncer de pâncreas esse exame também ajuda a elucidar é um pancreatite o problema que não é um câncer de pâncreas às vezes se confunde tá então olha só esse aqui é um raciocínio do pâncreas olha só que facilidade desse diagnóstico quantidade de calcificação que tem nesse pâncreas tá parece até um exame contrastado tá certo então tá aqui várias calcificações na loja pancreática a tomografia tá a tomografia abdominal vai apresentar tanto calcificações como cisto então nessa imagem aqui vocês estão vendo várias calcificações na loja pancreática facilmente visto mesmo sem o uso do contraste vocês estão vendo aqui nessa imagem a calcificação pancreática e nessa imagem vocês veem claramente a formação de um cisto tá na loja pancreática tá aqui essa imagem negativa essa imagem escura tá então excelente exame para o diagnóstico a tomografia e aqui o pseudocisto olha o tamanho desse cisto tá certo ele foi extravasado lá de fora do pâncreas olha o tamanho a dimensão que ele ocupa no abdômen tá pra vocês terem uma ideia isso aqui é um rim isso aqui é um rim tá tem aqui uma parte final do fígado e o tamanhão do pseudocisto tá então evidentemente que isso dói tá certo comprime e dói pode até dar ecterícia né vamos tratar então da pancreatite crônica na agudização né no tratamento clínico é é idêntica a pancreatite aguda tá repouso da glândula cuidados gerais e alívio da dor tá fora da agudização e raramente esse paciente precisa passar sonda é é é um quadro bem mais leve é o mesmo quadro de pancreatite aguda leve né já que o o pâncreas já tá fibrosado fora da agudização a principal coisa é eliminar o etilismo tá você é muito importante esse paciente não beber ele vai piorar se continuar com o hábito do alcoolismo a dieta hipolipídica porque ele já absorve menos gordura já tenha sido uma absorção e tratar a diabetes no caso dele ter estetorrenha no caso dele ter diabetes tá o se ele tem dor abdominal ele você tem que dar um analgésico né e no caso da qualquer tipo de analgésico ele responde bem não precisa ser meperidina morfina nada disso no guia terapêutica a gente vai ter uma aula só do guia terapêutica e lá a gente explica sobre esses analgésicos mais comuns usados tá é a nossa penúltima aula e quando você vai lançar a mão de prednisona como qualquer doença autoimune você tem que lançar a mão do corticoide pra melhorar o quadro clínico desse paciente então por 3 meses você vai usar a prednisona e ele vai responder bem o tratamento clínico da síndrome de absorção tá você tem que lançar a mão da pancreatite a pancreatite também tá indicado pra dor na pancreatite crônica então a pancreatina pancreatina perdão a pancreatina é o extrato pancreático tá que contém protease lipase e amilase que são as enzimas que esse pâncreas não tá produzindo e você pode tratar essa síndrome de absorção e aquela dor recorrente da pancreatite crônica repondo a pancreatina tá certo que é a composição das enzimas que os pâncreas não produzem mais então a resposta geralmente é muito satisfatória tá chama pancreatina no farmacológico e quando você vai lançar a mão de cirurgia a indicação dor persistente você usa pancreatina e a dor não melhora a formação de cisto que tá dando sintoma tá dando dor tá comprimido então você descesta geralmente o pseudocisto o cisto necrótico e nas complicações tipo abscesso e quiterícia obstrutiva quiterícia obstrutiva tá muito relacionada ao cisto a cirurgia é a pancreatojejunostomia o próprio nome já diz uma anastomose do jejuno direto no pâncreas então toda a drenagem pancreática cai direto no jejuno tá então aquela obstrução que tá tendo nos canalículos e no canal pancreático não vai ouvir mais obstrução porque a secreção pancreática vai cair direto no jejuno tá e a condição básica pra cirurgia da pancreatite crônica que tenha dilatação do canal de vírgula tá certo é porque senão não tem gente fazer essa anastomose a pancreatojejunostomia como eu falei o pâncreas é um órgão extremamente vascularizado que sangra muito provoca muita fístula então tem que ser um cirurgião experiente pra operar um pâncreas geralmente são cirurgiões bem experientes ou cirurgião que é especializada em cirurgia do aparelho digestivo lembrando que depois de dois anos de cirurgia geral você tá apto a fazer outras especialidades cirúrgicas uma delas é a cirurgia do aparelho digestivo por terminar o pulo do gato na pancreatite crônica lembrando sempre dos 3,90 mais de 90% é etilista tem dor abdominal superior e tem um emagrecimento importante tá principal diagnóstico diferencial câncer de pâncreas tá certo claro que você tem exames laboratoriais que mostram isso e a faixa etária do câncer de pâncreas é bem mais alta por volta de 60 a 70 anos em média não é via de regra e a faixa etária do diagnóstico da pancreatite crônica é por volta dos 40 anos de idade então isso aqui ajuda a diferenciar um pouco pancreatite crônica de câncer de pâncreas e o tratamento vai ser conforme o quadro clínico se tem dor tem síndrome de absorção vão repõe enzimas pancreáticas que é a pancreatina se tem diabetes você vai tratar com hipoglicemiante ou mesmo com insulina e se tem o pseudocisto você tem que ficar atento para a indicação da cirurgia lembrando aqui eu vou ter que acrescentar depois a dor recorrente que não melhora com pancreatina também tem indicado a cirurgia e prevenção de saúde na promoção de saúde na pancreatite crônica como a principal teologia e utilismo você deve o paciente deve se abster do álcool logo na primeira crise da pancreatite aguda justamente você deve mostrar para ele se não parar de beber agora isso é que vai cronificar vai virar uma patologia crônica entender que o alcoolismo é uma doença quem é alcoólatra não é porque é um vagabundo é porque ele é doente o vagabundo tem importador de qualquer doença inclusive na pancreatite crônica mas o alcoolismo é uma doença e tem que ser tratado como tal é uma dependência química tem dependência psíquica qualquer uso de droga que não seja benéfica à saúde que são os fármacos de uso crônico pode trazer dependência psíquica dependência física e ser uma doença e tem que ser tratado como tal qualquer tipo de droga nesse sentido ok? então terminou a aula mais rápido que eu pensava alguma pergunta? o diagnóstico da pancreatite como eu falei ele é tranquilo de fazer no ambulatório de gasto no sétimo período vocês certamente terão alguns pacientes com pancreatite crônica não é uma doença tão comum mas a gente controla vários pacientes lá no ambulatório do hospital escola no ambulatório escola de pancreatite crônica ok gente? podemos terminar? muito bem então até terça que vem tá certo? eu agradeço a compreensão de vocês de vir aqui agora de noite para completar essa aula mas eu prefiro assim porque a aula é muito longa eu acho muito chata